Eu era presidente da companhia, corajosamente parti para um novo teleférico, que é esse que está lá atualmente, que é um teleférico de uma razoável capacidade e que tem uma característica que é o único no mundo, cujas faces laterais são transparentes. Isso tem duas consequências, a primeira é de quem está dentro dele, que tem a possibilidade de ver 360 graus do ambiente, e outra é quem está fora dele, que vem daqui, tem a impressão de um diamante e doleoso que se projeça no espaço. Começou a circular o Expresso, 2, 2, 2, 2, parte direto de bom sucesso, para depois. Começou a circular o Expresso, 2, 2, 2, 2, da central do Brasil, que parte direto de bom sucesso, para depois do ano 2000, dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo para falar para dois mil e dois e tempo, agora até onde essa estrada do tempo vai dar, do tempo vai dar, do tempo vai dar, do tempo vai, da menina do tempo vai, segundo quem já andou no Expresso, lá pelo ano 2000 fica tal, estação final do percurso subida, na terra mãe concebida de vento de fogo, de água e sal, de água e sal, de água e sal, ó menina de água e sal, começou O teleférico é um sistema complexo de altíssima segurança, movimentado por cabos, que tracionam os bondinhos que enquanto um sobe, o outro desce. Consolidada a modernização do sistema, a companhia partiu para efetivar a segunda etapa das mudanças, que consistia na criação de um parque de lazer. Com a implantação do novo bondinho, a companhia deixou de ser uma empresa de transporte e passou a ser uma empresa de turismo. Agora a nossa meta é a de consolidar cada vez mais o complexo turístico do Pão de Açúcar como um centro de cultura e lazer para o turista e para o carioca. Em 1979, através das Noites Cariocas, programação cultural dirigida pelo jornalista Nelson Mota, essa iniciativa conheceu a consagração. Com o chão, por isso não provoque, a cor de rosa choque. Oh, 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 oh. Não provoque, a cor de rosa choque. Talvez eu seja o último comandico dos litorais desse oceano Atlântico. Outras badalações, furias e agitos também movimentaram o circuito turístico. O local ainda foi palco de acontecimentos culturais e promoções publicitárias relevantes. Começando pelo alemão que, em 1967, trafegou de motocicleta sobre os cabos. E o equilibrista norte-americano Stephen McPeak, em 1977, numa incrível prova de intrepidez, desafiou a lei da gravidade, equilibrando-se num dos cabos do segundo trajeto. Muito louco! Em 1979, era a vez do filme 007 contra o Foguete da Morte Levar o agente James Bond a confrontar-se com seu arco inimigo Dentes de aço a bordo do bondinho O mundo inteiro pôde apreciar a beleza do lugar Embalado por muita emoção e aventura O mundo inteiro pôde apreciar a beleza do lugar O mundo inteiro pôde apreciar a beleza do lugar A companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, valendo-se ainda da natureza privilegiada que cerca o rochedo, criou o Parque de Lazer Ecológico. Flora e fauna tiveram atenção especial no programa, o que reconstituiu toda uma enorme área que havia sido calcinada pelas queimadas. A companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, valendo-se ainda da natureza. A companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, valendo-se muito bom. A companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, valendo-se muito bom. A companhia Caminho Açúcar, valendo-se muito bom, a carregada pela primeira vez que vieram. Eu achei uma luminosa beleza e maravilhosa por. É uma das que viva minha família a interior, Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo e não tenho vergonha de dizer que cada vez que eu venho a Rio, sentiria uma turista assim... Eu estava aqui há 18 anos de novo. Agora eu trouxe meu irmão e ele está feliz de estar aqui. Não é isso? Eu já estou aqui no Rio de Janeiro. Eu não estou aqui. Não estou aqui. Não estou aqui. Nós somos de Alemanha. Nós estamos no 3º maio e nos gostamos muito aqui. O mundo é maravilhoso. Rio é tão bonito. Quando nós chegarmos, a gente fica muito boa. Oi! Rio é uma cidade muito bonita. É uma cidade muito bonita. Hoje em dia, a gente vê o Jesus山 e o Flamengo. É uma cidade muito bonita, muito bonita. Estou passeando o Pão de Açúcar. É mole? É super. Estou em Rio de Janeiro, uma cidade muito bonita, maravilhosa. Aqui no Pão de Açúcar, onde Deus vai para cada manhã, a tomar seu café com este Pão de Açúcar. O Caminário Pão de Açúcar é realmente um dos passeios mais expressivos para se sentir a maravilha desta cidade. porque o que se descortina do alto do Pão de Açúcar é um encanto de beleza da natureza. De maneira que a Companhia Caminário, ela se sente muito beneficiada do seu esforço de oferecer a subida ao alto Pão de Açúcar e proporcionar aos turistas em especial que sintam e sobretudo vivam o encanto desta cidade maravilhosa. Música